Heyo pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo de Fire Emblem E eu acho que eu errei um pouco na minha entra, mas... Who the actual hack cares? Anyway, basicamente teve banho novo, eu ando sumido por uns dias E a razão disso é porque minha boca tá com um ferimento bem no lábio, assim no canto superior E... dói bastante quando eu falo Por isso eu ando meio que evitando fazer vídeo mesmo já tendo roteiro tudo pronto aqui Mas, é, a gente se vira, eu infelizmente por tradição sinto que eu tenho que fazer isso, então... I have to Anyway, o banner novo Love Abounds está no ar E vou ser bem honesto, eu odeio também Dia dos Namorados Eu odeio Dia dos Namorados e odeio Natal Eu sou um monstro por isso, talvez Mas de um jeito ou de outro, whatever Então, é... Eu sei que um dos heroes vai ser a recompensa do TT Que vai ter Tempest Trials, porque eu acompanhei um pouco da data mine Mas eu não vi as skills nem nela, porque eu dormi antes no meio do tempo Porque, razão simples, eu... Tive que atualizar o APK e meu celular ficou sem espaço Então eu tive que desinstalar o Fire Emblem Heroes e instalar ele de novo com a nova versão E tive que baixar tudo do zero, então basicamente Eu tive que baixar oitocentos e noventa e nove megabytes Como no celular que mal aguenta ficar um minuto ligado, então, é... Long story short, foi isso, então... Vamos logo aqui dar um play nesse vídeo, whatever Eu já pulei uma parte, por razões de... É... De razões que os primeiros cinco segundos são bem dispensáveis Então, sim, basicamente fizemos isso Blush of Young Eu preciso de algo muito bonito Essa Lilina... Ela fez meu coração derreter um pouco, porque ela tá linda Ok... Eu já tinha... Acho que... É, eu já tinha visto muito simples os efeitos É... Green Gift Plus Ifo Uses Ball, Dagger, Magic, and Staff Controls Ou seja, se o oponente ataca a distância Os bônus dele são negados, ou seja Ela é imune Quem tiver com Green Gift vai estar imune É efeito de Blade, Tome, etc... Que dá mais de pena, sim Blazing Flame Na ideia de botar Blazing Flame... Blazing Flame Como uma desculpa, porque nas notas de notas de autorização Wrath, agora ele ativa com isso também Ou seja, quando você for atacar e ativar Uma skill tipo... Blazing Flame, Rising Light, etc... Você vai causar mais dead do adicional Pelo efeito do Wrath Então... Agora, de fato, tem isso E eles fizeram botar isso aí Meio que pra dizer Ó... Funciona assim agora, tá? Just so you know Another thing É... Attack HP 2 Que é uma skill bem... Bem chatinho, triste E Attack Tatic Que é uma coisa Que muita gente tem problema Eu ia fazer um vídeo e tudo Só que de novo Minha boca tá machucada Dói muito pra falar Mas se tem uma ideia Eu tô tentando pausar o vídeo de pouco em pouco Por conta disso Que aí eu tenho que dar uma descansa Passar sim E esperar uns segundos Attack Tatic funciona de uma forma tão simples Mas o texto explicando é uma bosta Então vou deixar pra fazer essa explicação depois Ou sei lá Ela tem uma unidade de cavalaria Green Toma Ela tem uma unidade de cavalaria Green Toma Então é... Terceira unidade assim no jogo É... 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 Roy... Ok... Gratia Plus Também tem o mesmo efeito Reciprocal Aid Death Blow 3 E Bow Valor Só Bow Valor que é novo E olha... Um novo arqueiro com arco e flecha Quer dizer... Nossa... Um novo arqueiro montado em cavalo Nossa... Eu sou idiota agora Tá... Dennis Caspi a boca tá doendo Ai ai... Enfim É basicamente vai ser um... Ou vai ser uma versão inferior a Brave Lean Porque a especialidade da Brave Lean é que Mesmo com o set padrão dela Você já tem Sakei's Blessing E aquilo é a maior dor de cabeça O Roy não tem Então eu precisaria de Fire Sweep Bow no lugar But anyway... Acho que vocês entenderam É bom ter Bow Valor no jogo, though Falo do sério, é bom Porque Bow tem uma dificuldade enorme pra farmar SP Just here to fight Nunca pensava que eu veria o dia que minha filha me daria presentes Eu não tive isso que eu falo Ok... Hector deu Power Creep em si mesmo Berserk Armad Acelerar Special Trigger Cooldown Ou seja, tem o efeito de Slay em Barra Killer E... Tem também o efeito de Wrath If units HP 75% And Special Trigger by attacking Special Cooldown Count Minus 1 at the start of turn Então Temos outro Special Special não Temos outro Unidade do jogo Com simplesmente o poder de ter o Wrath na arma Is this a good thing? Não, é nada de... É É Ele deu Power Creep em si mesmo Glimmer também Distant Counter Hector é a única pessoa que pode ter Distant Counter Por isso E o Air Fighter 3 Agora... Uma coisa que eu achei bem legal É que como vocês podem ver é Berserk Armads E como vocês já viram em breve Ou quem já viu o trailer Sabe que continua a mesma forma que a Armads normalmente é Então dá pra se acreditar que o Hector vai sofrer aquele negócio de evolução de arma Tipo a Líndia que teve de Aura pra Dark Aura A Julia de Naga pra Divine Naga Então acho que o Hector padrão vai poder ter Berserk Armads Agora eu tô com o Soluço, que legal Olha lá Porque é o mesmo ícone A mesma arma Tem questão de aparência assim basicamente Acho que só fica um pouco maior na caso dele Como eu posso expressar meus sentimentos com um herói Então Agora vocês aí E fãs de Líndia podem ficar felizes que já tava fazendo um Lean Emblem Na verdade um Lean Emblem até que... Balanceado ok Blue Gift Plus tem o mesmo efeito das outras coisas Ardent Sacrifice Attack Speed Bound Finalmente chegou Mas tá numa unidade que... Eu acho que as pessoas querem mas Porque ela é a Armored Mage E eu já não tô surpreso por ser a última Armored Mage Do trio de unidades Armored Skull Mage De novo só cisionais com essa categoria Então eu fico desapontado com a Intergest System Guard não... Guard é o desoquei E Armored Morte porque eles tinham que meter o Armored Morte de um jeito ou de outro Pra falar que ou você pega a Melia nesse jogo Ou você pega de uma unidade cisional O Armored Morte só vem deles But boy! Ataque Speed Bound Uff! Aí tem o Paralogue O Paralogue vai ser só 3 capítulos E também tem o Hollywood ali ó Como vocês podem ver E o Hollywood Ele vai vir como recompensa da Tempest Trial Se eu não me engano Eu poderia ser errado Mas... Yeah But anyway Ele vai ser recompensa da TTT Se eu me lembro Então... Ok Anyway Muito obrigado a todos que assistiram E... Basicamente eu ainda vou ver se consigo fazer mais outra coisa pra hoje Eu não tenho certeza E se eu vou puxar nesse banner Talvez eu vá só pra puxar no azul Porque eu preciso de subaques e chanas com urgência Socorro! Eu preciso muito! Então... É... E também desculpa Então... Until next time E... Bye bye! E bueno... Tchau, tchau, tchau E sabe o que é?! E aí E aí E aí E aí E aí Tchau, tchau.